Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. O vídeo aula de hoje é ensinar a vocês a fazer o lacinho personalizado. Bora lá, gente, material na mesa. Para fazer o lacinho personalizado, tu vai precisar de tesoura, cola, essa cola é líquida, própria para tecido, também vai precisar de dois pedaços de fita, essa cor é salmão, dois pedaços de fita número 5 salmão, e quatro pedaços de fita número 5, branca, dois pedaços de fita número 2, vocês estão vendo também que é branca, né, lisa, e de cinco pérola, essa pérola é número 2, com azul, mas se você não tiver com azul, você coloca qualquer outra cor preta, metálica, qualquer outra cor, a opção da cor é sua, tá bem? Estou só te ensinando a fazer uma. E de linha e de agulha. Primeiramente você vai estar colocando a linha na agulha, dando o nó, não pode esquecer o nó, tá? E para fazer, sim gente, e também de dois alfinetes. Vou estar colocando dois alfinetes com as cabecinhas verdes para ficar legível, para você ver melhor, tá certo? E se as tuas fitas não tiver queimadas essas pontinhas, as beiradinhas, você vai lá e queima, tá certo? Para não desfiar para a tua fita. Você vai pegar, ó, três pedaços, dois pedaços branco e um salmão. E vai fazer isso. Eu vou estar montando primeiro uma parte do laço, para depois eu te ensinar a personalizar o outro lado, tá certo? Bora lá, fez isso. Você peleja para colocar sempre esse que está personalizado para cima. Novamente você vai, ó, dobrando as fitas. Centímetro de fita, só seis centímetros de comprimento. Com cinco de altura, tá certo menina? Então não tem erro aí na hora de vocês, tá cortando as fitas de vocês. Eu não medi para vocês verem, mas eu já tinha tirado tudo sobre medida. Fez isso, você vai colocar, ó, o teu alfinete assim bem no meio, para segurar. Fez essa parte, você bota para um lado para fazer o outro. Aí agora você vai, ó, personalizar essa fita aqui com salmão. E para personalizar, você vai estar usando um pedaço de fita deste e cola. A cola você vai estar passando na fita pequena aqui. Prestar bastante atenção para não ficar muito excesso de cola na fita. Você vai esticar, né, a tua fita pequena, né, mais estreita por cima da mais larga. Sim. Vai estar fazendo isso. Fez isso aqui. Você vai pegar, ó, a linha e a agulha. Vai fazer assim, ó. De baixo para cima. E para fazer, para personalizar com as pelas, você vai fazer isso. Isso aqui você vai estar deixando dois centímetros. Sem personalizar, tá certo? Então esses dois centímetros você já sabe, ó. Tá te ensino, tá te mostrando. Colocando aqui por baixo. Tá te mostrando. Tá te mostrando. Tá te mostrando. Tá te mostrando. Colocando aqui por baixo. Fazendo isso. Você vai estar personalizando da onde está a agulha para trás. Se não para cá. Para cá você não pode personalizar. Porque para cá é onde vai ficar a costura do laço. Fez isso. Você lembra que para trás ficou dois centímetros. Então você vai estar trazendo para frente dois centímetros sempre. Ó, não tem erro, tá bem? Fazendo isso direto. Se você não tiver barra de fazer sem estar medindo, você vai medindo a distância da perna. E vai fazendo isso. E vai fazendo isso. Se você não tiver barra de fazer sem estar medindo, você vai apertar e finaliza aqui atrás. Terminou de fazer isso, você, ó, vai tirar. Gente, eu gosto de estar trabalhando, ensinando, explicando o que fica melhor. Fez isso, você vai, ó, fazer isso aqui. Pronto. Tem aí seis péroles, certo? Elas estão todas seis. Agora você vai fazer isso aqui. Você vai, ó, colocar uma branca, bota a salmão por cima. E a outra branca por baixo. Assim. Assim, ó, não tem erro. Pega o alfinete. Prende. Se você tiver o prendedor, você prende com o prendedor, eu tô prendendo com o alfinete. Fez isso. Você vai, é, alinhavar. Pra alinhavar, você vai começar assim, ó. Tem que pegar toda a fita. Não pode... É, alinhavar. É, esquecer. Se você tiver o alfinete. É, alinhavar. Fez isso. você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Certo? Só que como você alinhavou ele pra este lado da mão esquerda, agora você vai alinhavar o contrário, assim, ó. Assim. Deste jeito, assim, por cima. Só que diferente. Fazendo isso, você vira aqui, ó. Assim, ó. Você vai pegar este outro aqui. Lateral deste outro, ó. Desta outra aba do laço. E vai fazer isso. Pra juntar. E vai fazer isso. Juntou. Você gira. Assim. Minha, hoje não tô te ensinando a colocar no bico de pato. Hoje vou tá te ensinando, ó. Cadê o lacinho? Tá certo? Terminando de fazer isso. Você vai, ó. Pega a cola. Coloca aqui, ó. Bem no meio. Faz isso. Você vai cobrir esta parte. Aí você finaliza, né, a fitinha aqui de lado. Ficou assim, menina, ó. O lacinho personagem da que eu ensinei você fazer. Você ajeita. Ficou assim, este lacinho aqui, você pode tá fazendo pra criança, pra adulto. Tanto faz, né? Pra batizado. É aniversário. Você pode tá fazendo este modelinho de laço. E se você gostar deste modelinho de laço personalizado, né? É um laço pequeno, mas é modelo de laço diferente, tá, gente? Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, comente. E é obrigado por cada inscrito do canal, tá? Clique na Santa Paz do Senhor.